É, minha gente, o frio foi embora, o calorão chegou e o prato feito de hoje trouxe uma receita pra refrescar o seu dia. A gente tá no finzinho das férias, a molecada ainda tá em casa pra agradar todo mundo. Inclusive, o que a gente vai ensinar, Rogério? Conta pra todo mundo. Nós vamos estar fazendo uma receita de laranjinha gourmet, de pudim e de leite em pó. Agora, deliciosa só de falar, mas eu nunca tinha ouvido falar em laranjinha de pudim, é boa mesmo? Sim, essa laranjinha eu a fiz por pedido de uma cliente que pediu pra eu fazer de pudim. E desde que eu fiz, as vendas dela estão só aumentando. Sucesso! Sucesso total! Bora conferir os ingredientes, então? Bora lá! Para a nossa laranjinha de pudim, vamos usar 200 gramas de creme de leite, 395 gramas de leite condensado, 3 gemas de ovos, 700 ml de leite integral. Já para a calda, usaremos uma xícara de açúcar e 200 gramas de creme de leite. Para a laranjinha de leite em pó, vamos usar 4 colheres de sopa de leite em pó, 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 1 colher de liga neutra e 1 litro e meio de leite integral. Olha só, e aqui atrás está a esmeralda, a esposa do Rogério, que é a responsável também em ajudá-lo aqui na cozinha todos os dias. A gente já vai conversar com ela, porque agora a gente vai para o passo a passo. Rogério, a gente começa por onde essa receita da laranjinha de pudim? Primeiro a gente começa com o leite condensado, que é a base. Você coloca... Fora do fogo. Fora do fogo. Pode ser a ajuda de uma colher, quem não tem o fouet ali, pode ter uma colher, né? Pode usar a colher. Não tem problema, até na hora que precisa bater, né? Sim. O creme de leite. Também fora do fogo ainda. Fora do fogo. Os ovos. Lembrando que são só a gema, né? Só a gema. E o segredo aqui, para não ficar com o cheiro do ovo, na hora que você tirar, você passa numa peneira. A gema? A gema para não descer a película e ficar com o cheiro de ovos na sua receita. Segredinho importante. E agora mistura tudo. Mistura tudo. Se não misturar, os ovos vão esquentar e pegar um cozimento e vai ficar pedaços dele aqui. Tem que ficar bem homogêneo então. Bem homogêneo. Agora o leite. Agora o leite. Esse é o integral direto da roça mesmo, né? Direto da roça. Mas quem quiser usar sem lactose, pode também? Pode sim. Aqui a gente mistura bem, porque se levar no fogo sem misturar, queima o fundo e não dá o ponto de cozimento. Aqui eu estou fazendo com o fuê, para demonstrar que eu posso usar uma colher, eu vou trocar aqui. Olha, a mesma coisa. Agora sim, vai para o fogo. Agora sim, vai para o fogo. Quanto tempo de cozimento, Rogério? Olha, uns 20, 25 minutos. Porque eu tenho que deixar tudo bem homogêneo aqui, os sabores misturarem bastante. Esse líquido vai engrossar? Vai. Essa é a intenção? Essa é a intenção. E para não correr o risco de queimar, olha só, a dona esmeralda está dando apoio ali, misturando os ingredientes que já foram colocados pelo Rogério. Enquanto isso, a gente vai para a calda. Bora lá, então? Qual que é o primeiro passo da calda? Estou vendo que o açúcar já está aqui ao lado, né? Vamos começar com o açúcar, uma xícara de açúcar no fogo, um creme de leite. Em outra panela. Em outra panela. Esse creme de leite tem um porquê? Tem. Qual que é o motivo? Ele vai ajudar a calda do pudim na hora que for no freezer, não empedrar. Hum, é um segredo, então. É um segredo. Normalmente o pessoal faz só a calda ali com o açúcar, né? Sim. E aí adiciona água? Eu adiciono água porque quando a minha açúcar der o ponto, ela vai precisar dessa água. Se eu colocar só o creme de leite, ela vai secar muito rápido. Essa água, enquanto ela evapora, chega o ponto da calda que eu preciso. Quanto de água para quanto de creme de leite? Como eu estou fazendo uma xícara... De açúcar? De açúcar, você pode colocar 120 ml de água. Para 200 ml de creme de leite. Perfeito. E aí quanto tempo? Até pegar o pontinho mesmo? Até pegar o ponto... Do melado. De derretimento do melado. O creme de leite eu vi que você já desligou, então foi bem rapidinho. Sim, porque eu aqueci. Porque na hora que caramelizar aqui, se eu jogar o creme de leite frio, ele vai empedrar muito e vai me dar trabalho para chegar ao ponto que eu preciso. Hum, por isso ele tem que estar mais morninho, mais aquecido. Não quente, morno. Rogério, agora enquanto você mistura aí para dar o ponto da calda, eu queria saber como começou a sua história na cozinha, especificamente na laranjinha. Como é que foi? Olha, há uns quatro anos eu comecei a fazer a laranjinha tradicional do meu tempo de criança. só que não consegui vender. Aí eu fui estudar, comprei um e-book, não me adaptei à receita e fui mudando até chegar ao ponto que eu faço hoje. E hoje você tem a sua profissão como servidor público e concilia também com esse trabalho das laranjinhas. Sim, eu trabalho em plantões, tiro um dia para produzir e no restante entre os plantões eu saio vendendo em prédios públicos, campos de futebol, praças. Inclusive vende hoje também por encomenda, para festas, como que tem sido? Eu vendo para festas, quero tentar colocar em arenas esportivas, estou caminhando para isso. E são vários sabores diferentes? Sim, eu trabalho ela com o pudim, leite em pó com avelã, com calda de morango, paçoca, chiclete, abacate, abacaxi com hortelã, mousse de maracujá com avelã e vários outros. Gente, deu vontade de provar todas as laranjinhas, porque eu sou da época tradicional também, da laranjinha de groselha, de uva ali, né? A gente não tinha muito conhecimento dessas laranjinhas gourmets. Fiquei curiosa, vou ter que voltar para saber como que são essas outras também. Deu um ponto aí, Rogério? Deu um ponto. Qual que é o ponto? Como é que a gente sabe? A gente vai puxar o fio, você pode observar que ele não caiu direto, ele pingou. Ainda não deu. É esse ponto? Sim, já está no ponto. Já está no ponto, tem que pingar mesmo. Tem que pingar. Porque se ele correr o fio, ele ainda vai estar ralo ainda. Agora a gente vai descobrir o ponto ali da nossa outra mistura, né? Da base da laranjinha. Como que tem um segredinho, né, Rogério? Qual que é esse segredo? Sim, você traz uma colher dentro da mistura. Puxa a colher. Não desceu, não emendou, está no ponto. Enquanto os ingredientes da nossa primeira laranjinha de pudim esfriam, a gente vai para a segunda receita, que é a laranjinha de leite em pó. Essa é bem simples, Rogério. Fácil de fazer. Até uma criança faz. Simples, simples e rapidinho. Rapidinho, 5 minutos, fica pronta a nossa base. Bora fazer então? Vamos lá. A gente vai precisar de quê? Um liquidificador. Não precisa ser esse, industrial. Não, pode ser um comum. Um mix. Consegue também. Até mesmo um fuê. Você pode dar o ponto dessa laranjinha. Maravilhoso. Primeiro passo, vamos começar com o leite condensado. A caixinha de 395. 395. Agora vamos entrar com o creme de leite. Creme de leite. 4 colheres do leite em pó. Quase finalizando. Liquidificador. Como a quantidade de leite que eu vou usar aqui é 1,5 litro, pode ser que vai ficar um pouquinho sem doce. Nessa medida eu terei que acrescentar um pouquinho de açúcar. Aí eu coloco mais um pouquinho aqui, uma xicrinha e meia. De açúcar. De açúcar. E quem gosta de laranjinha é que gosta de doce também, né? Sim. Agora é bater por 3 minutos. Dividir a minha base de novo. Continua o restante ali no liquidificador. Continua o restante no liquidificador. Aquele leite que eu deixei reservado, eu vou colocar aqui agora. E agora eu vou entrar com a liga neutra. O que é a liga neutra? A liga neutra, a função dela aqui é para quando for para a geladeira, não deixar dar cristais de gelo. E é fácil de ser encontrada? Em qualquer casa de produto para festa, você encontra. Um segredinho aqui agora é o tempo que eu vou bater essa liga neutra. Eu tenho que bater ela o máximo 1 minuto e 30 segundos. Porque se eu bater mais que esse tempo, ela vai amargar. Ah, entendi. Então tem que tomar cuidado. Sim. Vamos lá. Prontinho. Agora eu vou deixar reservado um pouquinho para baixar a espuma. Para depois já ensacar. Sim. Para depois, ensacar e levar ao congelador, ao freezer. Então no saquinho você pode colocar ali a cobertura, o recheio, o que quiser? O recheio, o que quiser. A laranjinha de leite de pó, ela pode ir creme de avelã, calda de morango. Pode usar a criatividade. A criatividade. O que você gostar de misturar com ele, você pode usar. Agora nós vamos esperar dar uma baixadinha aqui na espuma rapidinho. Agora chegou o momento de embalar a laranjinha. Como que a gente faz para embalar sem dificuldade? Simples. No início não, tá? Enrola ali, puxa o saquinho. Enrola, puxa o saquinho. Com um jeitinho para dobrar mesmo o plástico no meio. Sim, para dobrar. Isso. Nesse caso a gente está usando a calda de morango, né? A calda de morango. Você pode fazer em casa ou pode comprar já pronta também, fica ali a critério. Aqui você pode pôr calda de maracujá. A gente embalou ali a de morango e agora tem a de pudim, que é diferente de processo, né Rogério? Sim, mais fácil ainda, porque você não vai virar o saquinho. Não precisa. Não precisa. Usando uma bisnaguinha, você vai fazer. Bora terminar de embalar então. Já está a calda ali do nosso pudim, né? Da nossa laranjinha de pudim. Como é que a gente vai fazer? Vamos usar um funil. Esparramar de novo a calda. E despejar. E despejar. Aquela mistura que a gente fez no início. De quantos ml é essa laranjinha? 150 ml. Eu vou usar a seladora. Vou tirar o ar. E lacrar. Está pronta a nossa laranjinha de pudim. Bem recheada, inclusive. Perfeito. Agora, quem não tem a seladora. Quem não tem a seladora, vai fazer manualmente. Aquele nozinho mesmo. O nozinho tradicional. O nozinho tradicional. Perfeito. Você colocou, tirou o ar, ficou curto, puxa o saquinho. Estica. Estica. Cortou. Colocou na geladeira. Perfeito. Quanto tempo na geladeira, mais ou menos? 24 horas é o tempo para ela dar o ponto, para ficar gelada. Firminha, né? Maravilhosa. Agora é só provar? Só provar. Olha só, o Jair está cortando aqui ao meio, para a gente poder ver a textura, como que ficou. Ela é cremosa, né? Ela é cremosa. Olha isso, gente. Ela parece um sorvete. Hum, já deu água na boca. Vamos ver a outra. Agora é de leite em pó com morango. Olha só, que bonita que fica também, né? Eu vou provar, mas antes eu quero saber. Quantas renderam, né? Nessa medida que a gente fez, tanto a de pudim, quanto a de leite em pó. A de leite em pó foram 15 unidades e a de pudim, 7. Agora eu não comecei com a dona Esmeralda, né? Dona Esmeralda, a laranjinha vai esperar um pouquinho aqui, está geladinha. Como que é ter este trabalho a mais na vida de vocês? Cozinhar, para quem gosta, é uma terapia. Tanto para mim, quanto para ele, é uma terapia. A gente está sempre na cozinha juntos, fazendo algo. E a adoção na vida das pessoas. Com certeza. Vamos provar? Vamos lá. Vou começar aqui, gente. Com a de pudim, né? Que é bem diferente, eu não conhecia. E vou ver agora o resultado. Vamos lá. Vou da forma tradicional, cortando aqui com dente mesmo. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Vamos lá. Tem que provar mais um pouquinho, né, gente? Maravilhoso. Muito gostoso. Muito gostoso, muito cremoso. Docinha. Mas no ponto, né, Rogério? No ponto. Não é aquela laranja enjoativa, nada disso. Deliciosa. Está de parabéns. Pode fazer em casa, pode fazer para a meninada. Quem quiser também, pode chamar o Rogério, né, Rogério? Que leva para a festa de todo mundo. Levo aonde vocês estiverem. Muito obrigada. Adorei. Vou continuar, porque ainda vou provar a de leite em pó também, que eu tenho certeza que está deliciosa, gente. Vamos provar comigo? Vamos lá? Vamos. Tchau, 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 tchau.